E aí, seus malacabados, bom? Bom, tô aqui em Campinas Na realidade, tô saindo de Campinas agora Esse malacabado aí na frente é o Ricardo E a gente tá indo lá pros Romeiros Vamos fazer um rolê Curtir aí a tarde Hoje o dia tá legal, tá bonito, não tá frio Tá uma temperatura agradável E eu já começo a fazer o amaciamento da remala acabada Se vocês não sabem, esta é a remala acabada Que é a Himalayan remapeada Esse é o novo nome E eu quero agradecer ao Jorge Meu inscrito Jorge que batizou E ela já está com 47km rodados na cidade E agora que ela vai fazer o... Vocês estão acompanhando agora em primeira mão A primeira vez que ela vai pra rodovia Essa moto é a primeira vez que coloca os pneus na rodovia E... Que assim seja, né? Que essa moto Me traga muitos quilômetros de alegria E que não tenhamos mais problemas com o cabeçote Ah, e pra você que tá aguardando o meu review Deixa eu rodar mais com ela Tá bom? Eu ainda vou descer pra Curitiba Vou rodar mais um pouco na rodovia Eu quero pelo menos fazer o review dela aí Com... No mínimo mil quilômetros Eu já conheço a moto, tá gente? Vocês sabem que eu já tive a mal acabada Que inclusive está à venda Lá na concessionária de Campinas Quem quiser entre em contato lá Tá completíssima Tá com 10.500 quilômetros Está em exposição Lá na concessionária Na Royal Enfield Campinas E... No mínimo aí com mil quilômetros Eu vou fazer o review dela Dessa aqui Que já está remapeada Moto Zero, tá? Esse aqui é o ano 2022, tá gente? Esse aqui é o modelo 22 É... Fabricação 22 Modelo 23 Não, é 22-22 Desculpa, gente 22-22 E o legal de rodar com o meu irmão Ricardo É que a gente roda nessa... Nessa vibe aqui Nessa velocidade De boa Sempre que eu viajo com o Rick A gente viaja nessa... Nessa velocidade mesmo A gente não passa de 110 Raramente a gente passa... Quer dizer, a gente passa de 110 sim Mas raramente passamos de 120 A gente roda de boa Nunca tivemos problemas nas nossas viagens E é sempre assim, rodando de boa, tranquilo Então vocês vão acompanhar aí nesse período Os testes com a Himalaya O que que eu tô percebendo agora? Eu tô em 5ª marcha Tô rodando a 80 por hora E eu percebo que ela tá dando... Ela não dá as cabeçadas que a antiga dava Nessa velocidade ela dava umas cabeçadinhas Ela tá rodando um pouco mais lisa Agora, eu sei que vocês que já compraram Que já tiveram antiga E agora... E trocaram Tiveram a 2020 E trocaram pela nova Que já tá remapeada Vocês reclamam muito do barulho, né? Do motor Gente, o barulho do motor é o mesmo, tá? Não, não mudou não Esse motor realmente é um motor Que faz um barulho estranho Mas eu percebo que em algumas rotações Que na minha 2020 ela dava umas cabeçadas Aqui ela já tá rodando um pouco mais lisa Já de cara, tá? Eu já tô percebendo isso Mas vamos... Vamos ter calma Tá? E um beijo Ah, deixa eu agradecer os meus patrocinadores Que me apoiaram nessa viagem BNP seguros Essa moto aqui tá totalmente segurada Guincho ilimitado Um beijo, Renan Um beijo, Jonas Muito obrigado Pelo apoio KM Motoshop Que me veste Que... Todos os EPIs A KM sempre me dá todo suporte Tudo que eu preciso Ao pessoal da Mormai Motorsports Meus patrocinadores Capacete Eu estou usando o capacete V1 Da Mormai Que é o escamoteável Com óculos interno Também tô usando Segunda pele da Mormai É, galera Segunda pele da Mormai Todos esses acessórios Você acha Você encontra Na KM Motoshop Tá? E todos os links Contatos Vocês vão achar aqui na descrição Desse vídeo Obviamente A Royal Winfield Campinas Que é a grande patrocinadora Dessa viagem Muito obrigado Obrigado ao Fê Ao Felipe Que é o gerente da loja Ao Fê Ao Fernando Obrigado Muito obrigado Por todo o apoio Ao time de vendas Ao Diego Ao Thor Ao Ragazzi Um beijo 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 pros meninos Da oficina Também Toda a equipe Da oficina Muito obrigado Tá gente Pelo carinho E por todo o apoio Que vocês me dão Lembrando Que eu estou usando O banco Eu tenho que falar Dos meus patrocinadores Gente Porque Vocês vão curtindo As imagens Mas eu preciso Falar dos patrocinadores Porque sem eles Nada disso iria funcionar Eu estou usando A capa de banco Da GV Bancos Eu vou mostrar pra vocês No decorrer desse vídeo Um beijo Guga Obrigado Estou usando É maravilhosa a capa Faz a diferença E eu estou usando Um acessório Muito Muito diferente E Deixa eu ver o Ricardo aqui Depois eu continuo Deixa eu ver o que ele quer Deixa eu ver Deixa eu ver Pessoal Eu estou usando Um acessório Muito interessante Que é um acessório Barato E muito útil Que é O capacete Cheiro Zero É um forro Interno No capacete Que ele absorve Todo aquele suor E ele evita Que o capacete Fique fedido Galera E não fede mesmo É muito legal Você não fica Com aquele capacete Fedido E é Removível E lavável Então você pode usar O capacete Principalmente Numa viagem Que a gente Sua bastante E com o capacete Cheiro Zero Que é esse forro Removível E é super barato E o pessoal Da capacete Cheiro Zero Está fazendo Frete grátis A partir de duas unidades Então você Seu esposo Ou sua esposa Você pode comprar Logo dois Para dois capacetes E o forro É removível Dá para tirar fácil Para lavar E não Deixa mal cheiro Mesmo No capacete Então para você Que viaja A gente fica Horas viajando É um acessório Bem importante Ah eu quero mandar Um beijo também Para a Marininha Marina Da MC Alforge Estou usando Não agora Mas para essa viagem Eu estou usando O saco bag Da Marininha Marininha Um beijo para você É um beijo Vamos lá. 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 Gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Muito obrigado.